Vai começar o filme que você mais gosta Tô preparando a nossa pipoca E esse barulho da chuva pra gente dormir O chocolate amargo que você amava Eu fiz questão de ter aqui em casa E mesmo sem te abraçar, sinto você aqui Já são dois anos sem você E nada faz eu te esquecer Eu sei que você deve tá tão bem Cuidando do amor que a gente tem E esse tempo sem te ver Foi a resposta pra entender Que o nosso sentimento vai além Tem anjos agora dizendo amém Já são dois anos sem você E nada faz eu te esquecer Eu sei que você deve estar tão bem Cuidando do amor que a gente tem E esse tempo sem te ver Foi a resposta pra entender Que o nosso sentimento vai além Tem anjos agora dizendo amém Dizendo amém